Música É uma questão extraordinária, eu tive o prazer de conhecer, todos nós conhecemos a sua biografia e a sua história Seguramente alguém que nos inspira muito nesse processo de luta e que vai conhecer essa noite Mas como eu disse, tem algumas pessoas que nunca morrem E o Brigadeiro seguramente é um deles Então, acredito que hoje teremos um pouco os nossos trabalhos permeados pela emoção dessa perda Mas uma perda que seguramente se soma à construção dos nossos objetivos da Comissão da Verdade Do qual ele sempre apoiou, sempre foi um defensor em todos os momentos que ele pôde se manifestar Em relação à comissão, à necessidade da busca da verdade Enfim, e mesmo da amnistia Então, eu queria abrir fazendo esse comunicado, prestando essa homenagem A mesa dessa manhã, ela tem uma característica um pouco particular Porque ela remete também a um grupo muito específico, aliás, muito numeroso Que são os marinheiros e fuzileiros de 1964 Talvez na história do Brasil E ou particularmente na história recente do Brasil É que se fizeram sujeitos na história Uma história de muita luta Que, na verdade, não começou com eles Basta lembrar que começou com João Cândido, em 1910 A escoja anistia só foi efetivamente reconhecida em 1997 pelo Congresso Nacional Então, temos aqui na mesa dois expoentes dessa luta Que também são dirigentes da Úmina, União de Mobilização Nacional pela Anistia Seguramente a mais dinâmica e combativa entidade dos praças que atualmente temos Tem cumprido um papel extraordinário na luta dos marinheiros Na luta do reconhecimento da sua anistia Mas não somente Na luta pela memória dos marinheiros para as novas gerações Vale dizer que a Úmina, por exemplo Foi através do seu esforço que nós tivemos a estátua de João Cândido na Praça XV E hoje é uma entidade que, inclusive, já é objeto de teses, de referências Então, nesse caso, eu vou abrir a palavra, inicialmente, a dois dos seus dirigentes A Joaquim Aurélio de Oliveira E, posteriormente, ao Vanderlei Rodrigues da Silva E, lembrando que, à tarde, teremos mais um depoimento do Gilson da Silva Que também é um outro dirigente junto com outros depoentes Então, eu passo a palavra ao Joaquim Bom dia para todos Eu me chamo Joaquim Aurélio de Oliveira Ex-marieira Participei daquela luta em 1964, pós-64 Acompanhei toda aquela... e participando de toda aquela efervescência política Do governo João Goulart E toda aquela efervescência política dos trabalhadores Contribuiu também para que nós, da Marinha Também tivesse as nossas lutas políticas lá dentro Política e reivindicativa dentro da Marinha Naquela época, os regulamentos militares eram muito arcaicos E a gente lutava dentro da Marinha Por melhor salário, por melhor alimentação Por usar roupa civil E o apoio ao presidente da República As suas reformas de base Na época, eu estudava, eu e outros companheiros E participava, muitos de nós participavam ativamente das lutas políticas aqui fora Extramarinha Que era a luta pela descolonização das províncias ultramarinas da África A gente também participava daquela luta contra a guerra do Vietnã Quer dizer, todo um modo de luta Toda uma vida participativa que tivemos E com que fez Fez com que a gente Tivesse Na mira Do serviço secreto da Marinha Nós tivemos uma atividade Depois que eu Depois que nós saímos da Marinha Nós fomos julgados Fomos julgados no segundo tribunal do júri Tivemos 25 advogados E Depois do julgamento Antes do final do julgamento Os advogados Praticamente nós tivemos É uma derrota Vocês vão sair daqui do segundo tribunal do júri Para ser julgados na primeira luta da Marinha Isso quando nós fomos expulso Antes de ser expulso Teve um comandante Que teve nas escolas Na escola de eletricidade Onde eu cursava E disse Olha Isso foi uma semana antes do golpe Nós sabemos Que Aqui tem muitos comunistas Aqui na escola de eletricidade Posteriormente Veio o golpe No dia do golpe Mas Um dia antes do golpe Nós Lá na escola de eletricidade Os oficiais foram armados de metaladora Os sargentos De De Revolve Cout E nós Os marinheiros Ficamos desarmados Porque eles sabiam Que a escola de eletricidade Era escola Em que É A maioria dos jovens Era muito pujante Na luta política Então Isso um dia antes do golpe No dia do golpe Então Fomos tirados Para O ministério da marinha E lá no ministério da marinha Eles deram Um Um Suzite Para a gente Então Foi nos dado No fuzil Para Com a desculpa De guarnecer O ministério da marinha No dia do golpe E depois Nós descobrimos Que os fuzis Não tinham Agulha percutora E ali seriam suicídios Se a gente fosse Ter enfrentamento Bom É É Ao sair da marinha Nós Fomos perseguidos É Foi dado ordem Aos empresários Para não dar trabalho Para a gente Né E de maneira Que foi realmente Muito difícil Em 74 Eu fui preso Era funcionário Da Cruzeiro do Sul Então É A empresa Ia me dar Duas promoções E pediu Para eu fazer Um curso Sobre instrumentação Do avião E sobre sistemas elétricos Do avião Porque Eu trabalhava Na divisão De motor e jato Da Cruzeiro Entrei na Cruzeiro Passei em primeiro lugar E só tinha uma vaga E eu fiquei Três anos Na Cruzeiro E quando Nesses três anos Eu fui Então Chamado Para substituir Um eletricista Que dirigia A manutenção De linha Aí eu fui Tirar O atestado Bom antecedente Na aeronáutica Né Que esse curso De instrumentação Era dentro da aeronáutica Resultado No dia Dois De De janeiro De 74 Eu fui Pair o resultado Do atestado Bom antecedente E fui preso Fui preso E daí Fiquei Três dias No distrito Nesse mesmo dia À noite Meus companheiros Da Cruzeiro Foram me procurar Em casa Que eu cheguei De manhã Falei Com o supervisor Eu disse Eu vou Pair a minha Folha corrida Vou bater o cartão Batei o cartão E de lá Então me empreenderam E eu não compareci mais A empresa naquele dia Então os companheiros À noite Foram na minha casa Para me procurar Aí minha esposa Não Ele chegou em casa Então é o seguinte Começaram a me procurar E três dias E três dias Depois foram me encontrar No presídio naval No presídio naval Me botaram Numa cela Em que Tinha Cinco bandidos Fuzileiros navais E marinheiros Que foram Pegos assaltando E eles me puseram Com esses bandidos Para descaracterizar Para me descaracterizar Como eu fosse um preso comum E eu era um preso político Bom Fiquei dois meses Nessa cela muito úmida Quase Quase Fico tuberculoso Que era muita umidade O vento vinha assim Para um corredor E jogava toda a umidade Dentro da cela Dali fui Fui entregue A SOSIP Né Que era A superintendência Financiária Cheguei em plena Senador Dantas Algemado Barbudo Cabeludo E dentro do elevador Todo mundo me olhando O SOSIP Era armado até o dente Até o ridente Né E eu altivo Aí subi o meu elevador E daí Mandaram que o suzeleiro Me levasse Ao presídio Hélio Gomes Me entregar Ao presídio civil Que era o presídio do estado O presídio Hélio Gomes Né Quando ele me entregou A um guardinha Na entrada Hélio Gomes Aí o guardinha Falou para mim Ah Você é daqueles marinheiros Que junto com o João Goulart Queria comunizar o país Aí eu digo Olha Eu sou daqueles marinheiros Mas eu não queria Comunizar o país Aí ele disse Então ele disse Que adiantou Você Você está aí desmoralizado Os homens estão aí firmes Dirigindo o país Os homens e os generais Né Que adiantou a luta de vocês Então ele disse Olha Eu Se eu tivesse Vindo desse Desse governo Seria uma vergonha Para mim Estar colaborando Com esses Gorilas E E Eu não Eu prefiro estar aqui Preso Do que estar colaborando Com o regime militar Ele disse Além de tudo Ele era atrevido Bota ele lá Na galeria D Que é Percebido De franguinha Para os presos Aí me levaram Para a galeria D A galeria D Era a galeria Onde ficavam Os presos De penas Mais altas Apenas Que se consideravam Perpétuos Aí me puseram Na galeria D Quando eu cheguei Na galeria D Eu fui recebido Por o vice-xerife Da cela Que se apresentou Disse Olha Eu sou Eu sou o Birolho Aquele é o xerife Da cela O Pé na cova Que é o xerife Da cela E eu senti Que tinha 27 bichos Lá dentro Vamos dizer assim Porque Se dormia no chão A maconha E a cocaína Corria O dia todo A verdade É que eu fiquei ali Três dias depois Chegou um preso Chamado Carlão Que Terminou Tomando xerifado Do 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 Pé na cova E um companheiro Diz Olha Joaquim Você Se eu fosse você Eu pedia para sair daqui Porque vai haver morto aqui O Carlão entrou com o colchão Não podia entrar com o colchão Naqueles presos Porque eles escondiam o estoque Dentro daquele colchão O Carlão Vem para cá Ele subornou o guarda O guarda Naquele setor Que era um cabo Era o que levava A maconha e a cocaína Na pra dentro do presídio Ele diz Olha Vai haver morto aqui O Birolho vai morrer E o Carlão Vai entregar faca Para qualquer um de nós aqui Aí Depois que Você assumir A morte É levado Lá para O distrito E vai assumir Mais 8 ou 15 anos Bom Isso é um resumo Que eu quero dar Aí eu disse Como é que eu faço Para sair da galeria De aqui Eu tenho que falar Com o responsável Pelas Bíblias Aqui dentro Aí eu Na hora do banho do sol Falei com essa Com essa pessoa E ele me botou Para Uma galeria Que tinha Esses evangelhos Por sinal Não sei qual era o melhor lugar Porque Era reza o dia todo Reza a noite toda Companheiros Muito fanatizados Entende E eu Me sentia mal Com aquilo Porque Tinha companheira Que acordava de madrugada O senhor é meu pastor Não sei o que Então Bom Dali Da Ilha Grande Eu Da Noelo Gomes Uma madrugada Eu fui Tirado Para Atravessar Não sei para que presídio Aí Mais ou menos Às três horas da manhã Começaram a chamar Joaquim Onde é Anderleveira Pensei que estava Ressonando Aí depois Foi chegando mais Aí quando chegou Na minha grade Joaquim Onde é Anderleveira Eu digo Pronto É É Sai com tudo Que você vai atravessar Atravessar É a linguagem Deles Quando você vai De um presídio Para outro Aí saí Com a docinha lá E não tinha nada mesmo E Então me puseram Na caminhoneta Um carro da polícia No meu lado Me puseram Algemado Dentro do camburão Na frente do camburão Iam um subtenente Um sargento E um soldado Que ia dirigindo E atrás Iam um caminhão Armado até os dentes E o carro começou a correr Começou a correr Eu vi as luzes Se seguindo Na estrada Eu pensei Que ia para Bangu E Na medida que Foi acabando As luzes Ele disse Bom Vamos me levar Para me executar Então o coração Começou a pum 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 Aí comecei a pensar Na minha mulher Nos meus filhos Bom Aí depois de uma e meia Ou duas horas Chegamos a Mangaratiba Aí eu escute Aí eu vim saber Que está em Mangaratiba Porque O pessoal Que estava Do lado de fora Atravessia daqui Para a Ilagrande Daqui De Mangaratiba Para a Ilagrande Deve dar Mais ou menos Uma hora e meia Duas horas Naquela época Era muito festado Tubarão O mar Naquela região Então Eu fiquei Fiquei O dia Fiquei Ali Durante O período Até as 15 horas Quando 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 a lancha Que veio Para trazer Para saudar A Ilagrande E levar O abastecimento De óleo De sacarias Para a Ilagrande Que veio sair Já Às 15 horas Então Durante esse período Eu fiquei Dentro daquele Camburão quente Suando muito Com fome Com sede Eu fui o último A ser posto Na barca Aí Me puseram Algemado No porão Da barca Se a barca Se há qualquer problema Eu seria o primeiro A morrer Porque eu estava Dentro do porão E algemado Cheguei na Ilagrande Na Ilagrande Chegamos Às 19 horas Fui lá Para a triagem E na triagem Então É que Me levaram Posteriormente Para a galeria Doisão Onde ficava Os presos políticos Aí fui Recebido Efusivamente Pelo meus companheiros Os presos políticos E aí Foi que eu fui Comer alguma coisa Passando esse período Na Ilagrande Muitas vezes Eu tive que vir Novamente Ao continente Eu e outros companheiros Uma certa vez Que eu vi Ao continente Um terceiro sargento Chamado Chamado Biratã Me fez urinar No tombadilho Do navio Porque Nós estávamos Ao gemado Um grupo de companheiros Que vieram fazer Exame de saúde aqui Ou Onde iam fazer Suplativo Então eu ao gemado Com um companheiro Chamado Vitacílio Aí tinha Amado Rocha Também que estava Ao gemado A Simão Um companheiro Que faleceu Já faleceu Também Então Nós estávamos Todos Ajameados Um ao outro No tombadilho Do navio Aí me deu vontade De urinar Eu estava com uma bermuda Que me apertava Muito os testículos E me deu vontade De urinar E a vontade Foi se aguçando Aí eu falei Com o sargento Que queria ir ao banheiro Ele Não vai ao banheiro não Urinei mesmo E foi E foi Resultado Ele não deixou Ir ao banheiro De repente Houve aquela Descompressão E eu me urinei E quem estava Embaixo Recebeu A urina quente No traseiro Quer dizer Esse foi Um dos fatos Outro fato Também Na volta Quando a gente Estava voltando Do Hélio Gomes Todos nós Algemados Novamente No porão Do navio Eu estava Com um companheiro Que estava Algemado comigo Olhando a vigia Do navio Lá no porão Aí de repente Vimos aquele Transatlântico Vem de cima E ia passar Por cima Do nosso navio No timoneiro Na nossa barca O timoneiro De repente Deu uma guinada E o navio O navio Passou riscando Quer dizer Nós Todos nós Ia morrer Bom Na Ilha Grande Havia Toda aquela Situação De preso Mas A nossa filosofia De vida Dentro da cadeia Era diferente Do bandido Enquanto o bandido Vivia naquela De piranha Volta De estupro De tudo A gente vivia Uma vida De trabalho E de estudo Para Não sentir Os dias passarem Primeiro Primeiro ano Que eu passei Na Ilha Grande No Natal Nesse ano Natal De 74 Eu estava Na grade Olhando o firmamento Aquela beleza Natural Da Ilha Grande De repente Mais ou menos Às 11 horas Passou Alguns presos Trazendo Três presos Assassinados No dia 24 Dezembro Justamente Estou pensando Na minha esposa Também Que fazia No dia 24 Escutando Aquela música Jingle Bell De um cubículo Ao lado Naquela tristeza Toda E vi Três Três Elementos Assassinados A faca Quer dizer Tudo isso São coisas Que Fez com que A gente Também Ficasse traumatizado Na Ilha Grande Também Participei De uma grave De fome De 16 dias Porque A nossa Luta Era sair De lá Da Ilha Grande Para o continente Porque As nossas Esposas Por Duas Ou três Vezes Ficaram Na Baía Da Ilha Grande Porque Os barcos Elas alugavam Os barcos Frágeis Para ir Para Ilha Grande O Estado Dava Para os presos Comuns Barcos Barca de carreira Saindo aqui Da Praça 15 Onde As esposas Do bandido Filhos E tal E Para os presos Políticos O Estado Não dava condução Então As esposas Dos companheiros Mães Pais Se cotizavam E fretavam Barcos frágeis Para atravessar Aquela Baía Com mar Muito Encapelado E Todas Duas Vezes Elas ficaram Deriva No Oceano Em tempo De morrer Todo mundo E nós Fizemos Essa greve De fome Para Para que O Estado Nos transferisse Para o continente Para evitar Com que Nosso parente Morresse ali Nessa greve De fome Eu quase Que morri Foi o 16 Dia De greve De fome Eu Fiquei Igual Aquelas Pessoas Do holocausto Bem magro Eu sempre Fui magro E na cadeia Eu praticamente Continuei magro E os companheiros Que participavam Todos ficaram Gordinhos Então Esses Perdiam Gordura E eu Perdi A muscula Minha boca Encheu de afta A boca A garganta Que eu já não Aguentava nem Botava o soro Tomou o soro Então Os companheiros Ficaram Temerosos De eu morrer Mas não morri Estou aqui Para contar a história Ao sair Da ilha Grande Eu dei aula De eletricidade Para vários companheiros Como Recebi aula De sociologia Aula de inglês Nós tínhamos Toda Atividade De trabalho No couro Na madeira Para que Nossa família Vendesse Vendesse Esses objetos Esses trabalhos Para Comprar Comprar Suplemento Alimentar Para suplementar A comida da cadeia Que realmente Era horrível Então A gente Trabalhava Para que Nossa família Não tirasse Do bolso deles Dinheiro Inclusive Minha esposa Que Quando eu fui preso Deixei ela Com quatro filhas E um novento E Também Minha sogra Que dependia Também De mim E Então De maneira Ela não podia Davar nada Para mim Então A gente Trabalhava Para que A gente Pudesse Suplementar O alimento Da cadeia E de maneira Que Eu dei aula Na ilha Grande De eletricidade Para os companheiros Para muitos Companheiros O filho Nelson Rodrigues Amadeu Rocha O Colombo E tantos outros Amadeu Rocha Depois Foi deputado Estadual O Alípio Também Padre Alípio Amadeu Foi Deputado Estadual Depois que Saiu da cadeia Foi Subsecretário De Estado Subsecretário De Governo Do Governo Brizola Ela Subsecretário Do professor Maia De Boatê Um grande companheiro Que nós perdemos Um dos grandes companheiros Que nós perdemos Amadeu Rocha E de maneira Que quando eu saí Da ilha grande Estava aberto O concurso Para Petra Brás E Eu fui me inscrever Me inscrever E Então Quando Eu cheguei lá Para fazer a inscrição Eu disse Você não voltou Na última eleição Eu então Eu não voltei Porque eu estava No interior Eu não quis dizer Que estava preso Aí disseram Olha Você tem que Se explicar No tribunal eleitoral Aí eu fui A 1º de março Me explicar No tribunal eleitoral E me mandaram Que pagasse a multa Lá na Engenho Paguei a multa E me inscrevi No último dia Para Petra Brás Concurso Para Supervisão De Manutenção Elétrica E era meu sonho Fazer o curso De Engenharia Já que na época Eu dominava teoricamente Os conhecimentos De eletricidade E eu já tinha 16 anos De profissão Então eu dominava Todo o conhecimento Fazer um curso De Engenharia Para mim Era muito fácil Muito fácil Porque eu já dominava Toda a técnica Da profissão E fiz a inscrição E comecei a estudar Para o concurso O azameu A minha sogra Que era o baluarte Da minha casa Adoeceu De vesícula E teve que se internar Aí eu fiquei Estudando E cuidando De meus quatro filhos Botando-os para a escola Lá na cidade Onde eu morava E na outra cidade Eu lavava dois de bicicleta Porque não podia pegar ônibus Era uma situação adversa Eu participei Desse concurso Tendo toda uma situação Adversa Para mim Estudei e tal Para complementar Eu sei que eu fiz concurso E passei Em nono lugar Então foram selecionados Quinze companheiros Quinze profissionais Para ser admitido Nesse interim Eu fui chamado Para ser admitido Mas antes Teria que ter Uma entrevista técnica Com o engenheiro-chefe Da Petrobras Aí tive a entrevista O engenheiro Dizendo Você aguarda em casa Você aguarda em casa Que você vai ser chamado Você e seus companheiros Serão homens de confiança Da empresa Vocês vão trabalhar aqui Fiscalizando o trabalho E vocês têm ordem Para mandar E mandar fazer E mandar desmanchar Se estiver fora Dos copos Na empresa Bom Fiquei aguardando A chamada Então não fui chamado Aí uns dois meses Depois eu estive No sindicato De espetroquímica Que tinha uns amigos lá Aí eles Pedi para eles Averro e Guai Depois eles Eles falaram Olha Joaquim Você Não foi Admitido Porque você Não passou Na investigação Política e social O coronel O general Que dirigia O setor De segurança Da Petrobras Diz que você É perigoso Poderia Explodir a empresa Então não fui chamado E assim Depois eu fiz Concurso para Petroflex Que era um subsidiário Da Petrobras também Passei em terceiro lugar Cheguei a trabalhar Porque Eles disseram Olha Vai ter uma parada aqui Vocês Vocês vão trabalhar Pela empreiteira E depois serão chamados Aí trabalhei na Petroflex Quando chegou Em determinado momento Eles chamaram Para ser demitido Então É com Eu já tinha Combinado Aí eu fui Segundo colocado Aí Eu já tinha Combinado Com outro companheiro Digo Olha Eles Eles foram sabendo Salário Eles vão Oferecer um salário Muito baixo Então Que O sinal Seria menos Do que O início De carreira Então Combinei com Outro companheiro Não aceitava Aí eles foram Chamando Seguindo Depois o companheiro Do sindicato Disse Olha Vocês poderiam Aceitar E depois A gente Entrava com a ação Na justiça De 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 Equiparação Bom Assim como Na Petrobras Foi no metrô Quando estava sendo Aplantado o metrô Fiz concurso O metrô Para técnico De motores De corrente Contínua E alta tensão Né Que era Estava sendo implantado Ainda o metrô E na hora Da entrevista Técnica O cara Que me entrevistou Parecia ser Um militar Do exército Pelo tipo de cabelo Né E a verdade Foi Embora Mais uma pretensão Né Fiz Esticava a gima Quando saí da marinha Quando saí da marinha E Passei E No dia Que eu Iria ser admitido Uma senhora Disse Olha Você Você foi de marinha Digo Você saiu da marinha Por que Eu saí Porque estava cansado Da vida militar Eu não disse Que fui expulsa Pelo golpe Mas Teve um companheiro de vocês Que Que tentou entrar aqui E mentiu No outro dia Depois do trabalho Estava o golpe Esperando ele E ele nunca mais apareceu Né Quer dizer Teve toda uma série De situações Né Eu vou ler rapidamente Aqui A possibilidade Né Eu vou ler aqui É Bom É Isso aqui Foi uma carta Que eu mandei Para o Sarney E mandei Para várias entidades Do Brasil É De sindicais E Para os partidos Políticos Né Me parece que Mandei aqui Para a OAB É É E o senhor Presidente Sindiquímica Duque de Caxias Foi a única Essa carta Só saiu Nesse jornal Nois de mais Jornal Tem um jornal Sindical Nois de mais jornal Não saiu Mas foi para Presidente da República Foi para vários lugares Só um dos Seis mil Marinhos Fusam na voz Escurso de suas corporações Após 64 E que o conjunto Com mais de 60 mil Civis e militares Até hoje Não foram beneficiados Pela lei da amnistia Fomos punidos arbitrariamente Por termos reivindicados Direitos alimentares Como Melhor salário Melhor alimentação Direito de casar De usar roupa civil De estudar De reunião E etc Nesses últimos 20 anos Isso aí foi Na Nova República Chamavam A Nova República Que entrou Sarney Que era um pau Mandado também Do regime Nesses outros 20 anos A nossa Caminhada Tem sido Um rosário De perseguições Em que não faltaram Prisões Demissões de emprego E vexames morais Que alcançaram Até as nossas famílias Em 74 Fui tirado Do meu emprego Do serviço aéreo Do Brasil do Sul E jogado na Ilha Grande No setor De presos políticos Depois de terem Me humilhado Em outros presídios Pôndo-me junto Com o bandido Da mais alta Pediculosidade Ao sair do presídio Da Ilha Grande Apresentei-me No meu antigo emprego Para minha surpresa Fui informado Que havia sido Despedido Por justa causa A Cruzeiro Me demitiu Por justa causa Existia Na lei trabalhista Enzinha um acaso Se você Ficou preso Por mais de dois anos A empresa Tinha direito A demitir Você por justa causa Ela só cedeu Para mim O fundo de garantia Em 76 Prestei concurso Para Petrobras O que me custou Um esforço enorme Estudando 22 dias Das 7 a 21 horas Concorrendo Com 200 candidatos Fui o nono colocado Entre os 17 Selecionado Para admissão A cargo de supervisor elétrico No entanto Não fui admitido Nem recebi Qualquer comunicação Em 78 Prestei concurso Para o metrô Para o cargo técnico De motor de corrente contínua E alta tensão Aprovada a minha admissão Passou a depender De uma última entrevista Mas o meu entrevistador Um oficial Disseu claro Que eu tinha informações Sobre a minha vida E lá se foi Mais uma pretensão Em setembro de 83 Mais um concurso Agora para Petroflex Do ramo Petroquiza 2.23 relacionados Coloquei-me em terceiro lugar Desta vez A tática Que usaram Foi outra Fui chamada A oferecer Fui chamada A oferecer Um salário Que era metade Do que eu já ganhava Numa empreiteira Que prestava serviço Para a própria Petroflex E um terço Do que ganhava Um profissional Da minha especialidade E em início de carreira Em 84 Passei a trabalhar Na montagem da plataforma De Petróleo Pampo 1 Em Macaé Sob o contrato De uma empreiteira Aproveitando a folga Fiz inscrição No terminal da Petrobras Fui chamado Para fazer concurso Desta vez Fui aprovado Não fui aprovado Disseram Pedi revisão de prova Não tendo sido atendido Nesta justa pretensão Portanto Até o direito Inalienável ao trabalho Consagrado na Carta Universal Dos Direitos Humanos Me tem sido negado Não só a mim Como aos meus companheiros De sofrimento Talvez com o objetivo De levar A fome A miséria A desespero Nesse sentido Esperamos Que com a nova república O dirigente Das empresas públicas Reveja Os autos De seus antecessores E fazendo justiça Convoque Os prejudicados A assumir As suas funções Disfrutadas Democraticamente Ilegalmente Como verdadeiros brasileiros Ainda confiamos Na nossa pátria E nos homens De bem investidos De mandatos populares Mas para que as mágoas E o ressentimento Sejam esquecidos Só existe um caminho Que é o da amnistia Ampla geral e restrita Esse foi a amnistia A partir daí Começaremos a fazer democracia Na trajetória De nossas lutas E para que elas Frutifiquem Contamos com o apoio Das entidades E demais segmentos Democráticos Da sociedade Dentre os quais Incluímos O sindicínica E sua categoria A nossa causa Que é justa Humana e política Rio de Janeiro 26 de 4 de 85 Essa carta Mandei também Para o Beltrão Que tinha assumido A presidenta Da Petrobras O Beltrão Mandou Dois assessores A minha casa Os dois Num carro Dois de arte E Então os assessores Pediu para eu comparecer A edifício Ser daqui da Petrobras Na Avenida Chile E Então eu compareci Eu tinha a ficha de inscrição Só que Quem não me recebeu Foi o Beltrão Quem me recebeu Foi uma pessoa Que parecia também Ser um militar Né E Ele disse Olha aqui na Petrobras Não consta nada Você fez concurso Para a Petrobras Aí eu estava Com a ficha de inscrição Em que dizia Que eu fui o nome colocado A data Né Aí mostrei para ele Ele disse Não Aqui não consta nada E ficou por isso mesmo Em determinado momento Eu vim aqui A ordem dos advogados do Brasil E pedi para a ordem Me defender contra a Petrobras Fiquei uns dois anos Vindo para cá Para o AB E Fui dizendo Ah, está caminhando Está caminhando E Um dois anos depois Entrou uma nova diretoria E o presidente da OAB aqui Falou para mim Olha Acontece a seguinte Seja aqui O senhor não pode ser mais Defendido pela OAB Porque A OAB É uma entidade Só dos advogados Para defender os advogados E por aí morreu Né Então É Foi realmente Passei por momentos Muito difíceis De perder a vida Em vários momentos Né Então eu anotei aqui É Momento difícil Em que passei Presta a perder a vida Quando eu tive Presta a entrar na luta Um momento Foi quando eu tive Presta a entrar na luta armada Né É Eu tinha filhos Então É Em determinado momento Foi marcado Em um lugar Para a gente se encontrar Que foi na Praça Mauá E Chegamos Aí o encontro De um grupo Num prédio Que para mim Devia ir assim Santa Tereza Porque Mandaram que a gente Baixasse A cabeça Dentro do carro É quando eu senti Que estava subindo Elevado Assim Ladeira E quando saímos Saímos dentro De um prédio Né Do Terex Fomos lá E conversamos Com o grupo Para entrar na luta armada Eles marcaram Outro dia Para a gente Se encontrar novamente E Então Lá na Cinelândia Aí esperamos Cinco minutos De praxe E os caras Não pareciam E nós saímos Da área Porque naquela época Quando Você Era marcado um ponto Você Ficava Cinco minutos Se as pessoas Não pareciam Vocês Tinha que sair Porque As pessoas Caíram Esse foi um dos momentos Que eu estive Pertando a luta Amida No presídio Era o Gomes Quando discutem Com o guarda Do presídio Que eu já falei Para vocês Em Porto Tambeta A revolta Da peãozada Que Eu tive Para assumir Lá também É uma coisa longa Não sei se dá Para contar É Coisa assim De Três minutos É interessante Eu fui trabalhar Em Porto Tambeta Dentro da selva amazônica No contato Da Vale do Rio Doce Mas fui Com uma empreiteira Chegando lá Tinha seis mil homens Era a mina de bauxita Da Vale do Rio Doce E Então Eu fui Mandado Para Parte do Porto Que Estava Mais ou menos Uns 39 quilômetros Eu fui Para a parte Da mina E o Porto Onde ficava O gosto Dos trabalhadores Aí fiquei Trabalhando Na parte Da mina E nos sábados Quando Não tinha Serão A gente A noite Pegava um caminhão Da própria mineração E ia para o Porto Porque lá Tinha cinema Para peãozada Não tinha nada Para ver Era só Se via mata E tal E só trabalho Então A gente A gente Ia no sábado A noite Assistia O cinema E dormia Com um Daqueles Barracos Onde ficavam Outros companheiros Em determinado Momento Houve uma revolta Houve uma revolta No Porto A guarda Da mineração Bateou no pião Na hora do almoço E Houve uma revolta Então o pessoal Botou a guarda Para correr Botou a guarda Para correr O Icipa Também O Icipa Também fazia parte Da segurança E Rebentaram a cozinha Aqueles panelões Que cabiam Quatro, cinco Sacos de arroz Aquilo Eles arrancavam Aquilo Dez homens Se juntavam Arrancavam tudo Incendiou Os carros Da guarda Incendiou As marolas Aqueles que eram Barracões Que vendiam Produtos De higiene Para a gente E nesse dia Eu não fui Isso foi no domingo Nesse dia Eu não fui Para o Porto Então na segunda-feira Quando eles estávamos Trabalhando na mina E um companheiro Dizia Olha rapaz Houve uma revolta Lá no Porto O piãozado Quebrou tudo Botou a guarda Para correr E ia para a vila Dos engenheiros Também Matar todo mundo A verdade É que À noite Da segunda-feira Nós Estávamos Para pegar o caminhão Que a gente A gente Chegava Sete horas da manhã Trabalhava até meio dia Vinha Para o nosso acampamento Amboçava Depois Às treze horas Voltava Para pegar o caminhão Novamente Dois quilômetros Lá para a mina E quando era Seis horas A gente Voltava Novamente Para jantar E sete horas Pegava o caminhão E Voltava para a mina Novamente E trabalhava Até às dez da noite Isso todo dia Então nesse dia Da segunda-feira A gente esperando O caminhão Deu sete horas De oito E a gente perguntava Por que nós Não vamos Jantar E o pessoal Não tem que esperar A ordem de lá Quando nós chegamos Já foi Às vinte e uma horas Às vinte e uma horas Lá No nosso Acampamento Aí tinha as tropas Do exército Já esperando a gente Então Aí o oficial Diz Olha Não desce ninguém Não desce ninguém Vai Obedecer Um procedimento Aí diz Quem esteve No porto Onde? Quem esteve no porto Você Desce você Você esteve no porto Estive Ficando lá de cá Você esteve no porto Não Ficando lá de cá A verdade é Que quem esteve no porto Foram levados Para o porto É Quando houve a revolta Quando houve a revolta É Eles chamaram Batalhão de Santarém Do exército Batalhão Aí veio Chegou uma hora da manhã Lá no porto Aí Arrombava esse barraco Com o pé Tirava os piões Botava no Na praça do pensamento Toda piãozada O coronel Mandava mostrar a mão Porque A bauxita É vermelha Então Quem pegou Na bauxita Então o coronel Fechou a água Aí As pessoas Ficaram com a mão vermelha Quem pegou Quem estava com a mão vermelha Ficaram também do lado Porque Depredou Com Com a pedra da bauxita Aguardo A verdade é que Os companheiros Os companheiros Que desceram Para o porto Foram também Presos Como eu Já tinha Esse antecedente Dois companheiros Que eu Conversava com eles Sobre política Lá na mina Esses dois Estiveram no porto E nunca mais os vi Então Houve um inquérito Rasparam a cabeça Do pessoal Que eles tinham culpa Né Esses caras foram Um grupo Foram para Santarém Outros foram para Belém Outros foram para Brasília Se eu estou lá Com o antecedente Que eu tinha É Eu acredito Que eu não estava Conversando com vocês Hoje Né Ao gemado Esse Esse Ao gemado No pulão da bar Que eu já falei É É E aqui A chegada Do Carlão Que foi o cara Que chegou Com a faca Chegou Dentro da cela Né É É Tem um fato Interessante Né Quando eu já estava No No Esmeraldino Bandeira Né A minha esposa Pela primeira vez De quase dois anos Eu vim rever meus filhos Então ela levou meus filhos E tal E na hora Foi aquela alegria Dos meus filhos Reveu o pai Né Reveu-los Né Então Na hora dele Acabou a visita Eles Já iam embora Eu O meu O meu filhinho Álvaro Com uns quatro Ou cinco anos Me pegou pela mão Vamos meu pai Vamos meu pai Entendo Aquilo foi Um momento Muito constrangedor Muito triste Para mim Eu ver meu filho Me pegar pela mão Pedindo para ir embora Vamos embora Não O pai não pode sair Não pode ir embora Tem toda uma situação Que não dá para contar É muita coisa Eu já tomei muito tempo Eu sou muito prolixo No falar Né Mas É É Realmente Foi um momento duro Difícil Não cheguei a ser torturado Mas a minha tortura Foi essas torturas Pelas quais eu passei Aí Os vexames Né Pertensi Lá onde eu morava Uma célula do Partido Comunista Onde nós perdemos Da nossa célula De ator Oliveira Cabral Muitos companheiros Que participavam comigo É É Sumiram Né Inclusive Eu tenho um companheiro Chamado Manfredo Benjamin Que até hoje Eu procuro Vou deixar O nome deles aqui Para ver se vocês É É Encontram esse companheiro Que outros Eu já encontrei Né Mas o Manfredo Que era um companheiro Que participava comigo Lá na Escola da Eletricidade E quando chegamos Aqui fora A gente na procura De emprego Ele falava muito Da ditadura Dos generais Dos gorilas Tal Ele falava muito E acredito que ele Sumiu E até hoje Não sei se é vivo Ou se é morto Mas então é isso Eu dou por encerrado Né É Tem muitas outras coisas A falar Mas já Já pelo menos Já deu para ter um sintoma De como foi Realmente Essa caminhada nossa Obrigado 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 Obrigado